Caprichoso, touro guerreiro, altaneiro, bonde e briga metido, arretado no meio do povo Eu sou a força da batida do tambor, alquimia da gota que vem do suor, meu sorriso é maior que a dor Eu sou a criada do pai que me fez um sonhador, sou a caldeira que queima combustível do amor Sou prosa e não nego, vergo mas não quebro, quando caio em seguida tô de pé, tô pronto pra outra Novinho em folha, pro que der, pro que der, pro que der e vier O som do tambor, eu sou a cor desse povo azul, eu já nasci caprichoso, caprichoso O som do tambor, eu sou a cor desse povo azul, eu já nasci caprichoso Caprichoso, touro guerreiro, altaneiro, bonde e briga metido, arretado no meio do povo Agora vem brincar de boi, 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 pra estravazar, boi, boi, amanhecer Boi, 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 vou emendar a noite e o dia nesse boi Sou prosa e não nego, vergo mas não quebro, quando caio em seguida tô de pé, tô de pé, ón Sou prosa e não nego, vergo mas não quebro, quando caio em seguida tô de pé, ó não quebro, pra estravazar, oi, boi, amanhecer Um pronto pra outra, novinho em folha, pro que der, pro que der, pro que der e vier O som do tambor, eu sou a cor desse povo azul, eu já nasci caprichoso, caprichoso O som do tambor, eu sou a cor desse povo azul, eu já nasci caprichoso, caprichoso Touro guerreiro, altaneiro, ponte brinca metido, arretado no meio do povo Agora vem brincar de boi, 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 pra estravazar, boi, boi, amanhecer Vou emendar a noite e o dia nesse boi, 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 pra estravazar, boi, boi, amanhecer Vou emendar a noite e o dia nesse boi